A gente brigou Demais E acabamos Separando Nossa vida de Casar Aos poucos foi se Acabando Nossa casa tá Vazia Tanta falta você Faz Saudade é tanta e hoje eu vou Atrás Traz de volta quem eu amo Mais Saudade é tanta e hoje eu vou Atrás Traz de volta quem eu amo Mais Hoje eu vou buscar você Traz de volta o meu grande Amor A nossa cama não suporta Mais Ficar distante assim do seu calor Hoje eu vou buscar você Traz de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor E agora chega pra cá Vem cantar comigo Meu amigo Ramado Basílio É pra beber e chorar Deixa comigo meu amigo Kiko Maranhão Aqui seu coração não bate Só apanha A gente brigou demais E acabamos separando Nossa vida de casal Aos poucos foi se acabando Nossa casa Nossa casa tá vazia Tanta falta você faz Saudade é tanta e hoje eu vou Atrás Traz de volta quem eu amo mais Saudade é tanta e hoje eu vou Atrás Traz de volta quem eu amo mais Hoje eu vou Hoje eu vou buscar você Traz de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Canta parceiro! Hoje eu vou buscar você Traz de volta o meu grande amor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor A nossa cama não suporta mais Ficar distante assim do seu calor Ficar distante assim do seu calor E aí